Mais um exercício de função quadrática. E nesse exercício aqui, ele quer que você determine a lei da função quadrática, f, certo? Dado esses três pontos aí, f de 1 igual a 2, f de 0 igual a 3 e f de menos 1 igual a 6. A função quadrática, na sua forma geral, ela é definida dessa forma aqui, ó. f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente vai em busca de encontrar, de descobrir os valores de a, b e c dessa função aí, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, f de 1 é igual a 2. Então, nós vamos ter que f de 1, então o valor de x é igual a 1, onde tem x aqui na função, na sua forma geral, nós vamos substituir por 1. ficando a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c. Só que o f de 1 é igual a quanto? Ele está dizendo aqui, ó, f de 1 é igual a 2. E a gente iguala toda essa função aqui igual a 2. Resolvendo aqui, nós vamos ter que 1 ao quadrado é igual a 1 e 1 vezes a é igual a a. Mais 1 vezes b, ou b vezes 1, é igual a b. E isso mais c vai dar igual a 2. Pronto, aqui não dá para resolver mais nada. A gente vai passar agora o próximo valor que foi dado ali, que é f de 0 igual a 3, ou seja, x é igual a 0. Então, nós vamos ter f de 0 é igual a a, que multiplica 0 ao quadrado, mais b, que multiplica 0, mais c. Só que f de 0 é igual a quanto? f de 0 é igual a 3. Aqui, ó, vai dar 0, aqui vai dar 0, sobrando c igual a 3. Então, a gente já tem aqui o valor de c, ó. Para substituir depois aqui, c igual a 3. E agora, a gente vai para o f de menos 1 igual a 6. No caso aqui, x vai ser igual a menos 1. Então, vai ficar f de menos 1 é igual a a, vezes menos 1 ao quadrado, mais b, que multiplica menos 1, mais c. Só que isso aqui é igual a... o f de menos 1 é igual a 6. Igual isso aqui a 6. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. e a vezes 1 é igual a a. Menos 1 vezes b, ou b vezes menos 1, é igual a menos b. Vai ficar a menos b, mais c, igual a 6. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu já vou pegar o valor de c, que a gente descobriu aqui, que a gente já tem esse valor aqui de c, e vou substituir aqui também, ó. Tanto aqui, quanto aqui, formando um pequeno sistema aí. Então, nós vamos ter a mais b, mais 3, igual a 2. E substituindo aqui na outra que a gente encontrou, nós vamos ter a, menos b, mais 3, igual a 6. Somando aqui, eu já estou somando direto, porque eu estou percebendo que aqui, ó, tem b positivo e b negativo. Então, já dá para somar direto aqui. a mais a, 2a, b menos b, corta, 3 mais 3, 6 positivo, 2 mais 6, 8. 2a, é igual a 8 menos 6, 2a, 8 menos 6, é igual a 2. Que número multiplica por 2, que vai dar 2? O a, é igual a 1. 1 vezes 2, é igual a 2. Então, a gente já tem aqui o valor de a, e o valor de c. Agora, a gente já descobriu o valor de b. Você pode substituir qualquer uma das equações aí. Eu vou pegar na primeira ali que a gente encontrou. Então, vamos ter que a igual a 1, substitui, mais b, c é igual a 3, então, substitui ali, igual a 2. 1 mais 3, 4. b vai ser igual, 4 positivo desse lado da igualdade, vai passar para o outro lado, negativo. Vai ficando 2, menos 4. Logo, b é igual a menos 2. Então, a gente já tem aqui, o valor de a, o valor de b, e o valor de c. O que a gente faz agora? Substitui na função, na sua forma geral. Então, a função, a lei da função quadrática, f, dado esses três pontos, aí vai ser o seguinte, vai ser f de x, igual, quem é o a? É 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Quem é o b? O b é menos 2, vai ficar menos 2x, e quem é o c? 3 positivo, mais 3. Então, essa é a lei da função f, dessa questão aí.